29 de junho, São Pedro e São Paulo Pedro nasceu em Betsaida, na Galiléia. De pais pobres, aquele que se tornaria o primeiro papa, a primeira coluna da igreja, era um simples pescador, mas ele era um daqueles israelitas simples e retos que esperavam de todo o coração pelo Redentor de Israel. A natureza adotou de um grande coração, uma mente aberta e uma generosidade admirável. Com seu irmão André e com outros, foi discípulo de João Batista. O Evangelho nos conta que um dia o precursor, enquanto conversava com dois de seus seguidores, ele viu Jesus passar e disse, Eis o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos ouviram essas palavras, seguiram Jesus. E Jesus voltou-se para olhar para os que o seguiam e disse-lhes, O que estás procurando? E eles responderam, Rabi, onde moras? E ele respondeu àqueles discípulos, Vem e veja. Eles foram ver onde ele morava e ficaram com ele naquele dia. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos dois que ouviram as palavras de João Batista e seguiram Jesus. O primeiro que encontrou foi seu irmão Simão, a quem disse, Achamos o Messias. O que quer dizer Cristo? E levou-o a Jesus. E Jesus, olhando fixamente, disse, Tu és Simão, filho de Jonas. Serás chamado Cefas, que significa Pedro ou pedra. Então ele disse aos dois irmãos, Venham atrás de mim e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram suas redes e os seguiram. A partir desse momento, Pedro nunca mais abandonou o Divino Mestre. A sua generosidade, a sua fé e o seu amor pelo Salvador já não têm limites. E Jesus retribuiu com generosidade divina. Jesus pergunta aos apóstolos, Quem dizem que eu sou? Depois de ouvir as várias opiniões dos homens, ele retomou, Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe, Eu te digo que tu és Pedro, E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, E as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Quando Jesus profetivas a sua paixão, Pedro fica perturbado e exclama, Ó Mestre, nunca seja e nunca que te aconteça isto. Mas repreendido pelo Salvador, ele protesta, Estou pronto para ir contigo até a morte. É verdade que também Pedro teve um momento de fraqueza, Mas logo chorou amargamente. E ao pedido de Jesus, Pedro, tu me amas? Ele responde, Senhor, tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu-lhe, Apacenta as minhas ovelhas. Tendo recebido o Espírito Santo, Pedro prega aos judeus com zelo e coragem heróica. Aos do Sinédrio, que o prenderam e açoitaram, Ele responde, Devemos obedecer a Deus antes que aos homens. E continua a pregar, Feliz por ter sofrido algo pelo nome de Jesus. Ainda o vemos em Jerusalém, Presidindo o Conselho. Em Jope, Na casa do centurião Cornélio. Na prisão, onde é libertado por um anjo. Em Antioquia, onde fundou a primeira igreja. Em Roma, onde estabeleceu sua cátedra. Da verdade, E onde, sob Nero, Deu sua vida por seu amado mestre. A tradição diz que São Pedro, Lembrando-se do seu pecado, Mesmo naquele momento extremo, E considerando-se indigno de morrer, Como Jesus, Rezou aos verdugos, E conseguiu ser crucificado de cabeça para baixo. São Paulo era chamado de Saulo. Nasceu em Tarso, capital da Sicília. Logo nos primeiros anos da Era Comum, Foi circuncidado no oitavo dia, Recebendo o nome de Saulo, Em memória do primeiro rei de Israel, Personagem maior da tribo de Benjamim, A qual pertencia a sua família. Sua educação foi austera, Como convinha a um filho de fariseus zelosos da lei. Logo colocaram em suas mãos a Sagrada Escritura, Que tanto estudou, Que convertido ele incutirá abundantemente em seus escritos. Ele frequentou a escola judaica em Jerusalém, E foi ensinado pelo famoso Gamaliel, O homem mais sábio de Jerusalém. Com ele, Fortaleceu seu amor pelas tradições judaicas, E aprendeu a observar escrupulosamente As prescrições da lei. Mas para perturbar toda essa educação, Surgiu então a doutrina do Nazareno, Que já enchia Jerusalém de seguidores, E se espalhava também nas províncias vizinhas. Saulo, um fariseu intransigente, E ferrenho defensor da tradição, Imediatamente os odiou até a morte. Depois de ter testemunhado destemidamente o apedrejamento de Santo Estevão, Ele empreendeu a luta contra eles, Uma batalha que o conduziria àquele Jesus, Que ele perseguia inconscientemente. E enquanto cavalgava no caminho de Damasco, Partindo para ir perseguir os cristãos, De repente uma luz muito forte o deslumbra, E ele cai do cavalo, Enquanto uma voz misteriosa o chama, Saulo, Saulo, por que me persegues? O temeroso futuro apóstolo responde, Quem és tu, Senhor? Que queres que eu faça? O milagre está realizado, Saulo, de lubo terrível, É transformado em cordeiro manso, Um apóstolo de Cristo. A partir deste momento, O seu coração, a sua mente, Toda a sua alma embriagada pela luz divina, Não aspiram, senão, à verdade e a Cristo. Ele não conhece perigos e obstáculos. Se faz judeu com os judeus, Grego com os gregos, Romano com os romanos, E na sua profunda humildade, Considera-se devedor de todos, Ao mesmo tempo que leva a luz, Salvação e vida a todos. Em suas missões, É levado, Açoitado, Preso, Contrariado, Mas seu coração está firme, E nada pode separá-lo Da caridade de Cristo. Sua palavra ressoará Em toda parte, Trazendo paz, Luz e salvação. Onde não pôde chegar pessoalmente, Chega com suas cartas, E com o zelo de seus seguidores. Naturalmente, Ele exacerbou tão bem A alma arrogante dos judeus, Que depois de lutar contra eles, Conseguiram pegá-lo em suas mãos. Mas Paulo apela a César, Como cidadão romano, E é levado a Roma. E em Roma, O cativeiro novamente o esperava. Mas mesmo, Da escura e sombria prisão, Mamertina, Ele lança sua palavra escrita para o mundo. Em Roma, Encontrou-se também com São Pedro, Príncipe dos apóstolos, Com quem iria testemunhar a verdade, Sofrendo o martírio. Paulo é levado diante de Nero, E é condenado à decapitação. Um golpe de espada, O joga nos braços de seu amado Senhor. Paulo morreu, Por volta do ano 64, Em Roma. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto